Salve família, boa pra nós, motora cachorro na voz Hoje vemos mais um teste aí das motos que sofrem preconceito E hoje é a vez da Triumph Speed 400 Essa moto não tá sofrendo tanto preconceito assim não, viu? Ela tá tendo uma aceitação muito boa Tá batendo recorde de vendas Ela custa R$ 29,990,30 Ou seja, tá num preço muito bom O que você compra de 400 cilindradas nesse preço? Tudo bem, você comprou uma Royal, mas tipo assim Tá ali, eu prefiro a Triumph Em questão de qualidade Já andei na Royal, gostei também, né? Andei na... Esqueci, mas tá aí no... Tá no canal e tá no Instagram também E a gente vai fazer aí o... Review dela, certo? Vamos fazer a avaliação, vamos dar uma volta pra falar pra vocês Farolzão de LED Muito louco Esse farol, caralho, que farol louco Bonito, suspensão invertida Ronda 017, pneu Diablo Rosso Embreagem é no cabo Certo? Freio a disco duplo Não, é simples Disco simples Disco simples aqui também Certo? Um tanquezinho bem bonitinho Um acabamento muito primoroso Muito bacana Gostei aqui do detalhe que é pra bengala, né? Certo? Painelzinho bem parecido com o da Scrumber Que a gente já andou Certo? E vamos lá Esse estilinho de retrovisor aqui Que eu não tô acostumado Primeira vez que eu ando numa moto Com retrovisor aqui no canto, cara Nunca andei Olha que diferente Lampejador de farol Ó Toquezinho de farol que ela dá Caralho, ó Pra você pôr sua foto? Não Agora eu tô filmando Vai tirando foto Vai tirando foto Depois você filma Na hora que eu sair eu te aviso Beleza? Tira foto, tira foto Na veira, hein? Certo? O freio adispos é mesmo O mesmo das bajagens Ba e bre Nunca vi É bem bacana Mas assim Eu acho que é o mesmo Essa moto ela leva o mesmo motor Da Das Dominar 400 É um negócio assim Se não for igual é bem parecido, né? Eles compartilham algumas tecnologias Aí a bajagem com a Triumph E com a KTM Certo? Então Vamos andar Vamos pro teste Vamos ver se a gente gosta da motinha Certo? Proposta aí de uso urbano Agora pode filmar, mamãe Uma proposta de uso bem urbano dela, né? E vamos que vamos Isso aí Posição dela do guidão aqui Bem de ataque mesmo Levinha demais Muito, muito leve Esperta também Olha Já gostei, hein? Nossa, velho Gostei mesmo Só pela sua saída E aí, Tiggo 7 Caralho Vai pra lá, porra Vai pra lá, caralho Tá moscando? Vamos aqui Cara Moto muito levinha Muito gostosinha Guidão um pouco largo, né? Pouco largo demais, talvez Mas É... A princípio eu curti Gostei Vamos ver se é boa de corredor Não, né? Porque olha a largura do guidão Muito largão o guidão, né? Isso é um ponto negativo dela Será que dá pra cortar o guidão e ser feliz? Eu acho que ficaria legal um pouquinho Se ele fosse um pouquinho mais estreitinho Esse guidão Achei ele muito largo Mas assim, porra Olha que gostoso Olha isso aqui, velho Cês tão entendendo, cachorro? Os quebrão do bagulho? Mano Que motoquinha levinha Gostou, mano Isso aqui deve vir no grau bonito Eu não vou dar grau com a moto dos caras do test de height, né, mano? Vai que dá uma zica, uma merda aí Mano, beleza? Que motinha legal, cara Muito... Mano, levinha demais, viado Curte a motinha, hein? Não sei quanto a questão de consumo Não sei, tá ligado? Tem gasolina, não Tem meio tanque aqui, né? Aqui é giro, né? Giro Trip 1 Eu não sei mexer aqui como é que é As informações Trip 1 Ah lá, também tem trip 2 Ora Ela tem 270 km de autonomia Ela tem 607 km rodado Essa moto é uma moto muito nova E, mano, olha que monte É, ó, peguei, ó Ó Bonito, hein? Ó o ronquinho Da hora, hein? Curti, hein? Aí o cara fala que tem que entrar aqui no MEC e voltar, né? Puta, mal volta Bosta Mas vamos aí, velho Dá uma volta cheia no quarteirão Só pra ver Volta de seguida Umzinho poderia ser Tipo assim Poderia ser até um pouquinho mais alto E mais estreito E mais estreito Acho que ia ficar legal Entendeu? Ele é muito largão Mas ele é A proposta é ter aquela posição de ataque mesmo, né? De street fighter, né? Da motinha Um amortecedor de direção aqui Ia bem Porque é leve Muito, muito leve Max Haysen Se você já tiver Amortecedor de direção pra ela Façam porque precisa, viu? Ó Olha como essa motinha anda, mano Dá até medo Dela dar a chimada Não tem kick shifter É Ó um BY-T BY-T Ó Mano, muito Facinha de entrar nos lugares, tá ligado? Frentinha muito levinha Muito Olha Olha Ó como é bike Ó Mano, que delícia, velho O tanque é meio incômodo aqui pra perna O formato dele Tem um Um quadro É meio quadro Uma seção quadrada aqui, ó Mas o assento é bem confortável E eu acredito que é questão de se adaptar, né? Ó Se eu tô em terceiro, ó Ó Meu A motinha É Como se diz assim? Funciona muito bem Motinha legal Certo? Ó Que motinha bacana, cara Ó Ó Muito Muito, muito Mesmo, cara Cara Que top, velho Recomendo Teria? Sim Tipo com uso urbano, tá ligado? Urbano Pequenas viagens, tal Né? É muito legal Muito Muito espertinha a motinha Gostei bastante Cara De fato, assim Surpreendeu Surpreendeu mesmo, cara Ó Tamo em quarto aqui, ó Olha o tanto que ela estica Questão de Não vai dar pra fazer top speed, né? Questão de consumo Essas coisas Durabilidade, mano É uma triumph Moto Moto muito bem construída Muito bem resolvida Você sente nela Que ela é uma moto De qualidade Toda durinha Toda certinha, tá ligado? Nada balançando A posição de piloto tá muito boa Muito confortável Cara Adorei A motoca, velho Que motoquinha top, mano Que motoquinha top Gostei mesmo E ela é bonita Cara Compraria o que? Com 30 conto Uma twister Me fudendo, velho Comprou um bagulho desse aqui Bem mais da hora Muito mais da hora Imagina você chegando Num grauzão Com esse bagulho aqui Você vai arrepiar, moleque De fato Uma motinha Bem legal Mesmo Mesmo Então ficamos por aqui Muito obrigado Você que assistiu Comentou Se inscreveu Compartilhou Agora a gente vai testar A Scrambler 400 Aguardem o vídeo Da Scrambler Que a gente vai andar nela E aí eu publico hoje Esse vídeo E outro dia Eu publico o vídeo Da Scrambler Beleza? Tamo junto Muito obrigado Até o próximo